De acordo com a Lei 12.069, 2001, Procedimento e Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, SC, no que se refere à medida cautelar, é correto afirmar que a medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito Stunck. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 11. § 1º. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito Stunck, salvo se o Tribunal conceder-lhe eficácia retroativa.